O que você paga? Eu vou tirar foto dela, viu? Acabou? Não cabe mais nada? Você paga? Lava, lava! Ai! 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 O que? Que amor de Deus! Paga gorda, rala! O que você paga? E onde que apaga? Já bateu bastante, olha! Ok! Aqui mesmo, então! Eu só consigo chegar mais! Não consigo chegar mais! Vai lá, Ana, ainda, para rouber o...